Empresa com mais de 200% de valorização nos últimos 50 dias. E a pergunta do Valdir é, Lucão, o que fazer com Estapar? É no vídeo de hoje que eu quero bater um papo com vocês, conversar com vocês, qual é a minha opinião sobre Estapar. Essa empresa que tem na Bolsa de Valores, você nunca ouviu falar dessa empresa, comenta aí que nós vamos dar junto esses papéis agora. Vão para a tela, turma, que eu vou até justificar para vocês, explicar para vocês o porquê eu não compraria essa empresa. Está na tela para vocês e, em especial, todo esse belíssimo rali de alta do papel, que sai lá da casa de R$1 e veio beliscar os R$5, R$4 aqui, marcando, acho que ali como máxima R$6 aí, como está marcado na tela para vocês, exatamente R$6. Mas e aí? Essa alta, o que fazer com o papel, como diz aqui o Valdir? Valdir, lembre-se dessa frase, lucro bom no bolso, irmão, garanta aí esse baita lucro que você teve no papel. Se você está tendo lucro, coloque ele no bolso, faz venda parcial, faz venda total e vai depender da sua estratégia, mas garanta parte aí desse lucro, pelo menos, tá? Pelo menos, tá, Valdir? Mas vamos lá, turma. Pô, Lucão, que empresa é essa? Estapar, tá? Código ALPK3, APEC, ALPAC, enfim, fica aí, APEC não, né? Porque não... AlPEC, né? AlPEC, enfim. Estapar, pessoal, para quem não sabe, ela é uma gestora de estacionamento, tá? A principal renda vem de estacionamento de shopping center, vem de estacionamento de aeroportos e vem de edifícios comerciais, tá? E está aí, a empresa está concentrada aqui no sul e sudeste. 90% dos seus negócios estão na região sul e na região sudeste. Relatório aí divulgado pelo primeiro trimestre de 2023. Então, vamos lembrar que nós estamos entrando agora na temporada do segundo trimestre de 2023, tá? Então, eu estou trazendo para vocês números e dados do que ela teve no primeiro trimestre agora de 2023, tá? Agora, pessoal, vamos lá. É uma empresa que teve um belíssimo rally de alta. Concorda, Lucão? Concordo. Está certo. Belíssimo rally de alta, como vocês estão vendo na tela, pô. Do fundo até o preço de hoje, desse exato momento, 256%. Tá? Não estou falando que você comprou no fundo e vendeu no topo. Não estou considerando isso, mas vamos lá, que você pegou ali uma janela dentro dessa belíssima pernada de alta. Coloca o lucro no bolso. Você comprou a R$2,00, comprou a R$3,00, comprou a R$4,00. Você está tendo lucro. Coloca o lucro no bolso desse papel. Por que eu não compraria esse papel de jeito nenhum? Não é nem pelo lado do investidor, tá? Até porque para mim... E aí, faz sentido para vocês? Faz sentido investir em uma empresa que é gestora de estacionamento? Sei lá. Nunca se passou pela minha cabeça investir em uma empresa gestora de estacionamento. Quais são os riscos do negócio? Acidentes? Quais são as leis? Não sei. Nunca peguei para estudar como que funciona a gestão de estacionamento. Dá dinheiro. Isso eu sei. Porque shopping center, lajes corporativas, edifícios comerciais, aeroportos. A gente sabe que estacionamento de estádios de futebol. A gente sabe que dá dinheiro. Beleza. O que eles chamam de on-street. Não sei se eles... Eu não li os negócios deles ali. Eu fiz uma análise fundamentalista da empresa. Não fiz a fofa ali da empresa, o análise do SWOT, pelo menos para entender todo o setor. Mas o que seria o on-street? Será que eles conseguem pegar ali estacionamentos em algumas regiões e tem essas parcerias? Enfim. Dá dinheiro em estacionamento? Dá. Dá dinheiro. Dá trabalho. Tem seus riscos como todo e qualquer negócio. Acho que isso tem que ser muito bem estudado. Mas por que eu trago para vocês já de cara assim? Não cumprem essa ação. Porque para mim, pessoal, se a gente olhar esse ativo lá para trás, é um ativo que a gente chama ali aquele papel bolha. Aquele papel que movimenta de uma maneira suspeita. Ok. Abriu capital na Bolsa Valores em 2020. Teve o seu belíssimo rali de queda até 2020. Olha como é que afundou em 2022. Recuperou na mesma proporção e foi devolvendo até os momentos atuais. Respirou de novo. Deu aquela bela pancada aí recentemente. E a pergunta que fica é para onde vai parar depois dessa alta? Um dos principais acionistas da Estapar é um fundo que é controlado pelo André Esteves. que é ali fundador e hoje share person do BTG Pactual. Então, esse fundo tem quase que 40% de participação na Estapar. Esqueci o nome do fundo aqui agora para trazer para vocês. Está bom, pessoal? Mas é um fundo relevante. É um fundo importante. E tem participação na Estapar. André Esteves é um cara inteligentíssimo. Está à frente do BTG Pactual. Está à frente desse fundo que é o maior acionista da Estapar. Isso eu vejo como um ponto positivo. Mas tem um detalhe que me deixa com o pé atrás para investir nessa companhia. Que é o quê? Volume financeiro. Outro ponto. Essas movimentações típicas de um papel bolha. Joga um papel para baixo. Depois movimenta o papel para cima. Aqui também recentemente pancada o papel para cima. Depois devolve o movimento. Está vendo? O papel subiu nada mais ou menos que 43% aqui em duas semanas. Aqui também. Mais 43% em 11 dias. 10 dias. Está vendo? É suspeito. É suspeito essas movimentações. Agora recente. Mais uma pancada para cima. Do fundo ao topo. 380% em 50 dias. Isso tem cheiro de... Enfim. Não estou aqui acusando ninguém. Mas certo não está. Bonitinho não está. E tem o volume financeiro. O volume financeiro médio desse papel. Nos últimos 20 dias. 3 milhões de reais. Vamos lembrar qual é a nossa régua? 5 milhões de reais. De média 3 milhões. Mas reparem bem. Reparem bem. Vocês não estão vendo o detalhinho. Quando se teve esse movimento distorcido que o papel teve. Veja que o volume financeiro. Ele aumentou na mesma proporção. A questão aqui é. Será que agora que vier a correção. E o ativo voltar a uma tendência mais inclinada para baixo. Mas com candles mais naturais. Será que o volume financeiro também não vai cair como caiu aqui? Olha esse dia aqui. Olha esse movimento aqui. Está vendo? Olha. Sabe, turma. Por que eu não invisto? Por que eu não trade? Por que eu prefiro não ter papéis com volume financeiro baixo. Em toda e qualquer carteira minha. Por que qualquer big player. Qualquer market maker. Que entrar nesse papel. Ele bagunça. Ele estraçalha o book de oferta. Ele estraçalha o gráfico. Ele faz exatamente igual esse dia aqui. Olha esse dia aqui. Olha o tamanho desse movimento aqui. Olha o tamanho desse candle aqui. De volume. Olha essa barra. Isso aqui é uma barra de volume. O papel tem de média. Acho que não dá nem para eu pegar aqui. Dá para eu pegar aqui. Estou parando aqui em cima. Deixa eu aproximar aqui. Que vai ficar mais fácil. Deixa eu aproximar aqui. Vai ficar mais fácil. Olha. Aqui. Olha lá. O papel tem de média. De média. Nessa época. Negociava na faixa de 300 mil reais. Olha lá. 400 mil reais. Negociava de média. E do nada. Passou a movimentar. Do nada. teve um movimento ali de 33 milhões de reais. Olha isso. Então. E 33 milhões de reais. Quando você pega um ativo em bolsa de valores. 33 milhões de reais. Lucão. É uma movimentação que talvez uma vivara tenha. Tem mais. De média. 43 milhões de reais. Está vendo? Não é. Ou foi um dia atípico para uma ação da bolsa de valores. Não foi um dia atípico para uma ação da bolsa de valores. Mais para que ela foi. Então. Quando se tem um ativo que tem um volume financeiro baixo. Por que eu não coloco ele nas minhas carteiras? Por causa disso. Que quando vem um grande player. E dependendo da posição dele. Que ele vai entrar. Ou que ele vai sair. Ah Lucas. Mas. Se ele entrar. Se ele comprar. E eu também estou comprado. Isso vai me influenciar. Isso vai influenciar o papel na minha direção. Eu estou junto. Eu sou a sardinha. Que vou junto com esse tubarão. Não pense dessa forma. Porque você não sabe a hora que ele vai sair. A hora que ele sai. Ele estraçalha o movimento. Ele estraçalha o gráfico. Ele estraçalha o book. Ele deixa aquela barra. Aquele candle desse tamanho. Rebentando o gráfico. Devolvendo todo o teu lucro. Que talvez você teve. Aí quando é um ativo com pouca liquidez. Pouco volume financeiro. Ele passa a ficar em leilão o dia inteiro. Você não consegue sair do papel. Vale o risco? Não vale o risco. Mesmo sendo. Nossa. É uma empresa que tem. Está num case interessante. Tem um value-eixo interessante. Mas se tem volume financeiro baixo. Tem pouca liquidez. Eu prefiro só acompanhar. Por isso que. Na minha cabeça. A minha opinião. Com esta par. É ficar apenas acompanhando. E não ter na carteira. Por causa do volume financeiro. Por causa da liquidez. Por causa da negociação. Não adianta nada. Eu ter um. Um copo. Eu estou pegando um copo aqui. Tá? Que ele custe. 100 mil dólares. Você pagaria 100 mil dólares. Esse copo? Dificilmente alguém pagaria. 100 mil dólares. Nesse copo. Não adianta nada. Eu ter um copo. Que vale 100 mil dólares. Se não tem ninguém. Querendo comprar esse copo. A 100 mil dólares. Por isso que. Tem uma valorização dessa. E o ativo. Trava. Entre leilão. Entre leilão. 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 Você não consegue sair. O ativo entra em desvalorização. Você não consegue sair. E como aconteceu. Já N vezes. Com vários papéis. Que. Fazem esses movimentos. De papel bolha. Sobe. E cai. Infla. E. Acaba voltando. Para produções iniciais. E você não consegue sair do ativo. E você não consegue se mexer. E você devolve todo o lucro. E às vezes. Coloca um prejuízo enorme no bolso. Às vezes fica preso no papel. Às vezes fica ali. Travado. Casado no papel. Então. Um pouco de cuidado. Vamos acompanhar. Vamos ver se ela melhora. Esse volume. Poderia melhorar um pouco mais. Esse volume aqui dela. Mas por enquanto. Eu prefiro só acompanhar. Nós temos tantas boas empresas. Na Boas Valores. Só que no vídeo. Só que no YouTube. Só que no Teia Meta. Só que no Visão Semanal. Nós já trouxemos várias empresas para vocês. Temos muitas oportunidades. Eu prefiro ficar de fora desse ativo. E trazer boas oportunidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Comenta aí. O que você achou. Desse vídeo curtinho. Direto da Estapar. A gente se vê nos próximos estudos. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever. E comentar o que você acha dessa empresa. Até mais.